Música Malta, hoje trago-vos aqui dois carros que eu tinha prometido que ia trazer. São dois Deltas Integral, já tinha trazido o HF Turbo que vou pôr um link aqui a alguns para vocês verem. Estes dois Deltas são um bocadinho mais especiais, surgiram este em 89 e este em 93. Esta é a última edição que fizeram, EVO 2, este é o 16 válvulas. Há mais dois que faltam aqui, falta aqui um EVO 1 e um 8 válvulas daquele lado, mas eu acho que aqui já temos dois exemplares muito importantes aqui da série do Integral. E hoje vou dar uma voltinha, se calhar, com o outro, portanto eu vou despachar isto que é para dar uma voltinha nele, porque o que eu quero é dar uma voltinha. Posso? Posso dar uma voltinha? Vamos lá uma voltinha. Vamos lá uma voltinha. Vou começar aqui pela 16 válvulas, que já era aqui uma versão que tinha aqui o capô mais elevado, porque do 8 válvulas para as 16 válvulas ele já tinha uma cabeça diferente, então já não cabia aqui no motor com o capô antigo. Portanto, este já tem aqui uma bossazinha, já lhe dá aqui um pouquinho mais de personalidade, parece que já está inchado, em strides, parece que ficou ao sol e inchou, então já temos aqui um aspecto mau. Muito sucintamente, a história dos integrales, depois do HF Turbo que eu filmei já aqui para o canal, a Lancia, basicamente, acabou-se o grupo B, tiveram que iniciar o grupo A, que eram carros diferentes, portanto a Lancia olhou para o que tinha lá no stand e disse, se calhar vamos pegar no Delta e pôr-lhe 4 rodas motorizas e fazer aqui o nosso grupo A. E assim foi, pegaram no HF Turbo, fizeram o HF Turbo Tração Integral, 4WD, exatamente, que era praticamente indistinguível do HF Turbo normal, e foi com esse carro que eles iniciaram a série de 6 campeonatos no Mundial de Rallys. Depois, a seguir ao HF Turbo 4WD, vieram para o Integral 8 válvulas, praticamente já tinha para aí 185 cavalos, mais ou menos, não era? Com esse também ganharam mais uns campeonatos de rally, e depois finalmente chega então este 16 válvulas, já tinha aqui este capô um bocadinho mais elevado, a nível de cavas de rodas também já tínhamos estas cavas mais pronunciadas no 8 válvulas, ou só nesta que apareceu? Não, no 8 válvulas é praticamente igual a este, não tem a bolsa no capô. Muito bem. Estes alargamentos de vias devem-se ao facto de o Integral, desde o HF Turbo e até o EVO 2, que também vamos experimentar hoje, terem andado sempre a alargar as vias, portanto dianteiras e traseiras, e portanto estes alargadores das cavas das rodas não são estéticos, são porque realmente as rodas foram saindo um bocadinho da carroceria, não é? Exatamente. Há mais estabilidade nos rallyes. Exatamente. Agora este carro pôs-se muito curtinho mesmo para os outros carros de rallye. Isto é um carro... Na época era muito pequenino, com as rodas nos cantinhos. Isto é um carro que incrível, eu referi isso no HF Turbo, isto é um carro que tem 3.7 metros de comprimento, não é? Isto, ao pé de um Renault Clio, que é um carro pequeno para os standares dois, este carro ainda é mais pequeno que um Renault Clio, não é? Outra diferença do HF Turbo para este, é que este já é um 2 litros de cilindrada, portanto, lá dentro do capô já as coisas já estão um bocadinho mais apertadas do que no 1600, do HF Turbo, não é? Hoje temos assim um dia um bocadinho macaco, está um bocado triste, apesar destas pessoas virem aqui de descapotável. É, agora não está a chover. Não está a chover, mas está um dia macaco, pronto. E as condições do piso para as primeiras chuvas são sempre um bocado chatas. Eu vou-vos mostrar o que é este carro a puxar com os seus 200 cavalos, está bem? Vai aqui terceira, eu vou meter pisca, a partir das três, é, havia motor, não é? Pronto, eu até às três não vi a grande coisa a acontecer. A partir das três, e agora sim, vejo aqui, vejo aqui o manómetrozinho da pressão do turbo a mexer conforme eu carrego, pá, e é um carro que puxa muito bem, tem as quatro rodas motorizos que dá-lhe uma estabilidade depois em pisos mais degradados, que dá uma confiança extra, e é um carro que, mesmo a italiana, toda a gente diz que carros italianos têm uma posição de condução má, e realmente o volante está um bocadinho inclinado para a frente, mas eu venho aqui bem sentado, e venho com uma posição boa, pô, não venho lá com aquela ideia de conduzir a... Ainda dá para rolar L Tour. Ainda dá para rolar, pronto. Portanto, eu não venho mal sentado. Curiosamente, já no HF Tour tinha dito isso, eu vinha muito preparado para conduzir quase no Ford Transit, com o volante ali à frente, que é assim que acho que eu vejo a malta a queixar-se. Pá, eu dou por mim aqui, bem sentado, confortável, o vidro vai aqui pertíssimo de nós, não é aquele vidro que está lá muito longe, vem aqui pertinho de nós, e ver este capô aqui inchado na nossa frente, e um carro que tem aqui umas dimensões tão pequeninas cá dentro, quer dizer, eu acho que isto é um privilégio poder-lo conduzir hoje, quanto mais você que tem a sorte de o ter, e de poder olhar para ele todos os dias, e conduzi-lo quando bem entende, portanto, eu acho que eles não são tão bem conhecidos pelo mais fiável nível de eletrónicas... É parte elétrica, não é tanta mecânica... Exatamente, porque a mecânica eles são carros bastante sólidos, eles sejam mantidos, bem mantidos, agora a parte elétrica, a parte aqui dos plásticos, é uma coisa que eles sofrem bastante, portanto, tem que haver aqui algum cuidado em preservá-los, porque realmente é um carro que se pode deteriorar rapidamente, não é? Isto vem igual, estes interiores são iguais na gama toda. Exatamente, exatamente. Tu ainda tiveste o privilégio ter aparentado aqui uma vinda do Marco Allan a Portugal para te assinar aí o porta-luvas, não é? Que vá aqui... Desmontei aqui a tampinha... Tiraste a tampinha... E ele reconheceu a tampa, ou tiveste lhe dizer que era a tampa de uma gama? Não, não, isso já é normal. Ele vem cá muitas vezes e já está habituado a estas coisas. Aliás, ele é suficientemente simpático. Se eu tivesse pedido para ele ir lá abaixo à garagem... Teria de com certeza, não é? Sim. Uma caixa de 5 velocidades, que também está aqui muito colocada aí em baixo, mas tem aqui um trabalhar comprido, mas a alavanca é curtinha também. A direção tem um bom feeling, apesar de ser uma tração dianteira, neste caso e também integral, mas temos aqui as rodas dianteiras também aqui a influenciar a direção. Mas é uma direção já assistida. Portanto, é fácil para as manobras, ao contrário do HF Turbo, que não era e, portanto, ele tinha que se puxar ali no quito ao braço. Mas temos um bom feeling. Neste dia assim de caruma, o carro tem uma tendência a se esticar por ele, a fugir de frente. Nunca é um carro que vai dar grandes chapatadas, de repente, de traseira. Portanto, é um carro que tração integral e quase 50-50 a distribuição do binário pelos dois eixos. Nunca vai ser um carro muito de repente e, portanto, terá sempre a tendência para fugir de frente do que de traseira. E nota-se através da direção que esse understeer vai acontecer. Não é nada que a gente tente para a curva e, de repente, desapareceu a frente. A gente vira e percebe, ok, se o virar um pouco mais, ele já não vai virar e já vai começar a fugir de frente. Portanto, é muito... A técnica aqui é travar antes e entrar lento e sair rápido. Exatamente, exatamente. Se não, é o posto de frente. Mas, para dizer isso, realmente, nota-se que há aqui feeling. Percebe-se o que é que as rodas da frente estão a fazer. Olha o clio. Isto tem um carro que fazia 0 ou 100 em 5.7 segundos. Exatamente. Não faz assim... Tem mais pela tração. Exatamente. Não tem tantos cavalos. Exatamente, exatamente. Se tem uma tração muito boa, não é que seja aconselhável fazer, mas quase que dá para arrancar a fundo. Tirar o pé da embaragem à bruta porque ele não... É, mas isso ia-me custar fazer, João. Não ia... Eu fiz isso uma vez com o meu carro. E chegou, e chegou, não é? Para verificar se estava bom até em termos de embaragem e tudo se estava tudo bem. Mas, de resto, nunca não tornei a fazê-lo. Pois, isso é um esforço. É, 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 é verdade. É verdade, é verdade. Então, pronto. Aqui já dou para vos sentir aqui um bocadinho do integral 16 válvulas, que já é um motor totalmente diferente do 8 válvulas. Isto é um motorzinho mais redondinho, parecendo que não. deixa eu aceitar aqui um bocadinho a condição. É um carro que nota-se cá que é uma entrada de turbo muito forte a partir das 3 mil, mas não é nada de dramático do tipo a pessoa perder a frente e andar aqui a navegar. Nota-se cá aqui turbo, a antiga, mas é totalmente dócil, eu acho. Portanto, agora estamos aqui e no EVO 2, portanto, entre aquele que eu andei 16 válvulas e este, houve o EVO 1, quem já chegou a ser homologado para os rallies, este EVO 2 já não chegou a ser usado para os rallies, neste caso, né? E, portanto, este foi o último. Convenhamos, está brilhantemente mantido. A principal diferença cá dentro, porque eles são todos muito iguais mesmo, até desde o HF Turbo, são carros aqui de tabuleiro muito parecidos, eu tenho que dizer que este está, e eu digo porque é que está imaculadamente mantido, porque o tabuleiro está, não está partido. Portanto, o alguém já me ajuda. Os outros estão todos aqui nestes sítios críticos e eu não vejo nada neste carro que esteja instalado. Este carro parece que saiu hoje, ou ontem, vá, da fábrica, tão bem mantido que está. Estes bancos, apesar de darem uma posição de condição um bocadinho mais alta, são umas baquês lindíssimas da Recar, aqui com o símbolo do HF, aqui no topo, e que nos aconchega aqui no banco, para as curvas, que eu imagino que deve dar muito jeito. Motor, que continua a 2 litros, turbo, e que desde quando carrega, acontece isto. Deixamos toda a gente para trás, não é? Temos a caixa de 5, que tem o mesmo feeling do 16 válvulas. Temos este volante diferente da móvel, que tem aqui uma pegazinha muito melhor, com o mesmo inclinação que o outro, mas tem uma pega muito melhor, é verdade. Ali o capô, é um capô que ainda é mais inchado que o capô do 16 válvulas, porque os senhores, ao longo dos anos, tiveram que ir crescendo as vias deste carro, tornando-o mais rijo, com uma rigidez maior de chassi, e portanto, nesta evolução, na 1, neste caso, eles tiveram que subir ali as torres de suspensão, não sei se depois peste para a 2, e fizeram mais alguma alteração ou não. Pronto, eu acho que foi do 16 válvulas para a evolução 1, que alteraram ali, subiram as torres de suspensão, para o carro ficar com mais curso de suspensão, e decidiram também aumentar a rigidez com uma barra no topo das torres de suspensão, que obrigou, então, o capô a ficar um bocadinho mais largo e mais alto, para conseguir haver espaço para as torres de suspensão. A potência aumentou aqui com os 215 cavalos, exatamente, portanto, era um carro que, a nível de performance, mantinha mais ou menos os mesmos números do 16 válvulas, porque, apesar de ter um pouco mais de potência, este já tinha catalisador, também era um pouquinho mais pesado, e, portanto, a coisa, depois, somada, ao final do dia, a nível de zero-chã e no ciado máxima, andavam ali muito perto um do outro, não é? Sim. Resquícios, não é? Porque, 3 mil nada, 4 mil e vem ele. E é engraçado vermos aqui o manometozinho da pressão do turbo andar para cima e para baixo. faz-me uma pessoa andar com um sorriso na boca com o carro deste, mesmo aí ao lado, mesmo aí ao lado, você vai com um sorriso, não é? Porque este carro, é extraordinário, é extraordinário. Isto é aquele carro que, para mim, era um carro que sempre fez parte do meu imaginário, o João é um pouco mais velho do que eu, mas eu me apanhei estes riscos, eu sou de 82, portanto, quando eu teria 10, 12 anos, foi quando fizeram este último carro, portanto, lembro perfeitamente de os ver. Você, se calhar, ainda os viu aqui na serra, no grupo A, não é? Sim, vi. Porque as vendas em Itália, na altura, subiram mais de 50% à paula do sucesso que a Lancia estava a ter os ralys, não é? E a Lancia é o que é, é derivado, penso, é derivado a este carro. É derivado. A Lancia é conhecida hoje em dia por causa do Delta e do Integral. Aliás, nem se diz que isto é um Delta, isto diz-se que é um Integral, não é? Mais nada, deve-se dizer mais nada. Não é, não é. E as cavas das rodas ainda são um bocadinho mais largas que o 16 Válvulas, portanto, este carro ainda é mais imponente. A traseira, então, eu acho que é com aquele spoiler que ele tem lá atrás, é a cereja no topo do voo. Eu acho que é o que põe este carro naquele patamar de icon que nenhum outro consegue fazer de uma maneira tão impressionante dentro destes valores de dinheiro, não é? Se formos para F40s e coisas assim, estamos a falar dos valores stratosféricos. Mas para um carro que entre os 50 a 100 mil euros, dependendo da vontade de o dono que quiser vender ou não, eu acho que dentro desse valor, uma coisa com tanta personalidade, com tanta história e com este design lindíssimo, eu não sei se haverá muitas opções hoje em dia. Acho que não. Outro aspecto icónico deste carro era, são as jantes. E este Evo já teve as míticas jantes de 16 polegadas que a gente reconhece. Os pneus, por incrível que se pareça, são os pneus 205. Portanto, um carro com 200 cv e com os pneus 205, à partida uma pessoa podia achar que podia ser pouco, não é? Porque hoje em dia a pessoa só pensa um carro com 200 cv tem que ter 225 para cima, não é? Mas não, este carro com tração integral e com o peso que tem chega e sobra, chega e sobra. Um bom pneu chega e sobra aqui para este carro. O anterior, 16 válvulas, tinha jante de 15 e, portanto, só aqui no Evolecone é que apareceu a jante de 16, que é a jante mais bonita ainda hoje. Portanto, espero que tenham gostado aqui do meu brevíssimo contacto com os integrales que eu tinha prometido que ia trazer hoje. Ainda não vão ser os dois últimos integrales que eu vou trazer ao canal. Ainda tenho aqui mais uma surpresa para vocês, por incrível que se pareça, mas vai acontecer. Portanto, vocês agora fiquem a pensar o que é que possa ser. Agradecer aqui ao João e ao outro João por me ter dado a estar a dar uma voltinha nos seus, nas suas relíquias e agora, se calhar, despeço-me com uma segunda e até para a semana. Está bem? Então vá, malta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.